Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid da Barandiscos e eu estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês um pouquinho da Barandiscos e as novidades que trouxemos para essa semana que não são poucas. Bom gente, primeiramente eu queria falar sobre os envios, que todos os envios desta semana não foram enviados por conta do frio. Aqui em São Paulo está fazendo um frio miserável e como os peixes, a água começa a esfriar um pouco mais rápido, a gente está tentando evitar fazer os envios, então envios a partir da semana que vem. Mas vamos lá, Pigeon Panda, Matriz, bonitão ele, todo estriado, está saindo por apenas R$350,00. E Yellow Mellon, Matriz, está saindo por apenas R$350,00. E Pigeon Blood, que é esse vermelhinho aqui, laranjinha, que está saindo também por R$350,00. Pigeon Blood, Estriado, Matriz, também está saindo por R$350,00. Red Pigeon Blood, também Matriz, com média de 16cm, está saindo por apenas R$350,00. E Red Turquesa, que é esse vermelhinho ali, que está saindo também por R$350,00. Super Red Mellon, Yellow Face, Matriz, está saindo por R$370,00. E Cobalt Blue, que também está saindo por R$350,00. Bom gente, chegou aqui Stardust, como podem ver, eles estão bem estriados, olha. São bem lindos. E com 8 a 10cm, está saindo por apenas R$250,00. E ali a gente tem Red Cover. Que está saindo por apenas R$130,00. Red Map, com 6 a 7cm. Está saindo por apenas R$95,00. E Super Red Mellon, com 7 a 8cm. Yellow Face, eles ficam mais vermelhos que isso no aquário de vocês, viu gente? Porque o aquário é claro, depois eu vou mostrar onde eu coloquei lá no aquário da frente, como que eles ficam vermelhos. E está saindo por apenas R$280,00. Bom, temos duas unidades aqui de Leopard Slip Skin. Que está saindo por R$240,00. Golgi, com 10 a 12cm, está saindo por apenas R$150,00. E nosso último Cobalt Blue, com 9 a 10cm, está saindo por apenas R$150,00. Temos aqui variação, que está saindo por R$85,00. E Blu Turquesa, com 7 a 8cm. Que está saindo por apenas R$130,00. E aqui a gente também tem o Blu Turquesa com 6cm. 6 a 7cm. Que está saindo por apenas R$69,00. Que está saindo por apenas R$75,00. E aqui no fundo, a gente tem esse Head Map com 8 a 9cm. Está bem estriado. E está saindo por apenas R$150,00. Pigeon Blood, com 8 a 10cm. Está saindo por apenas R$150,00. E Golgi. Com 6 a 7cm. Que está saindo R$85,00. Blue Snake Skin. Está saindo por apenas R$85,00, também. E Blue White Diamond. Está saindo por apenas R$85,00, também. E Jotanga, com 9 a 10cm. Que está saindo por apenas R$150,00. Está saindo por apenas R$150,00. E White Diamond. Que está saindo por apenas R$120,00. E a gente tem um Fijantanga. Chegaram bem laranjinhos. Que está saindo por apenas R$120,00. Red Mamoro. Chegaram bem vermelhinhos. Estão saindo por R$120,00. E Cobalt Blue. Com 7 a 8cm. Que está saindo por apenas R$130,00. Diamond. Com 6 a 7cm. Que está saindo por apenas R$85,00. E Pigeon Blood. Com 7 a 8cm. Que está saindo por apenas R$130,00. Azeoleopard. Com 6 a 7cm. Que está saindo por apenas R$130,00. Que está saindo por apenas R$190,00. E Red Turquesa. Que está saindo por apenas R$85,00. Pessoal, o dia importado. A gente está com o mesmo estoque. Basicamente. Entra em contato com o pessoal da RK. E os mesmos disseram. Que a gente vai estar recebendo peixe. Daqui a umas duas semanas. Tá bom? Mas a gente ainda tem aqui um pouquinho. A gente tem albino red. Olha o brigadeiro. Com 3 a 14cm. Que está saindo por apenas R$715,00. Red Clover. Red Clover. Blue rim. Está bem bonito também. Mas está saindo por apenas R$900,00. Yellow Diamond Albino. Esse peixe é a coisa mais linda. Olha esse olhinho. Vermelhinho. Está saindo por R$480,00. E Yellow Shaker Birds. Esse peixe aqui estava lá no meu caro da frente. Só que a gente recebeu. Resolveu colocar para vender. Tá bom? Ele já cresceu bastante. E está com 10 a 12cm. E está saindo por apenas R$380,00. Porque ele não estava falhando. Como vocês podem ver. Bom, aqui de Selvagem a gente tem o Iripixi com 16 a 18cm. São realmente gigantes. E estão saindo por apenas R$250,00. E aí, os últimos récals. A gente tem esse aqui disponível, gente. Esse aqui que está de lado agora. É um Iripixi com 15 a 16cm. Gente, a minha mãe colocou aqui, por engano. Acabou você com o Iripixi, gente. Por engano. Nosso récals. Nosso segundo récals. E nosso terceiro récals. Ambos disponíveis. Tá bom, gente? Que estão saindo por apenas R$250,00. E esse Iripixi aqui. Estranho. Que está no lugar errado. E está saindo por apenas R$190,00. A gente tem Iripixi com 13 a 14cm, gente. Eu acredito que tem até mais. Tá bom? Mas é um médio esse tamanho. 13 a 14cm. Estão bem grandes. Estão bem maravilhosos. Estamos esfriados, sem esfriados. E qual for o seu gosto a gente tem. A gente já tem o seu gosto. E estão saindo por apenas R$120,00. E a gente tem o Iripixi com 15 a 16cm. Temos os parinhos. Essa é a estria. Essa é a estria. Essa é a estria. E estão saindo por apenas R$190,00. E estão saindo por apenas R$190,00. Uma passadinha rápida aqui nas ações. A gente está tendo discos grano. Dario Plus. Dario Plus em flocos. Red Mico. Super Beat. Tanto em chips quanto em flocos. Asta Color pode pequeno. Asta Color pode grande. Temos todas essas de flocos da Tropical. Temos FD Brine. Espirulina Super Forte. Green Alga Wafers. Espirulina Flox. E a nova linha da Tropical. A Soft Line. Aqui a gente tem sachê. Discos Grandes 50. Super Beat. Dario Plus. Espirulina Pequena. Espirulina Grande. E Asta Color. De produto. A gente tem Ocean Guard. Overnight. Cloud Clean. Algoat. Ocean Blend. Da Ocean Tech. E da sequência temos Florite. Clarite. An Guard. Stress Guard. Prime. Garlic Guard. Que está na promoção. Gente. 100ml está saindo por apenas R$35,00. E Garlic Guard. Com 250ml. Que está saindo por apenas R$65,00. Temos Matrix. Discos Buffer. Discos Buffer. Pote pequeno. Sanital. Mais Aloe Vera. E Sanital. Mais Quetapang. Tá bom? Aqui a gente tem algumas cerâmicas. Lava Rock. Com 6kg. E aqui é a... Bioglass. Ring. Com 6 litros também. Aqui a gente tem com 1 litro. A gente tem a mania remover. Oceano Puri. Zeu Carbon. Prêmio Carbon. E todos esses produtos vocês encontram em nosso site. Tá bom? Bom pessoal. O vídeo ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me chamem no WhatsApp. Tirem suas dúvidas. Peçam vídeos. Peçam orçamentos. Tá bom? O número é o 9774444. 3355. Esse aqui é o Red Melon. Que eu comentei com vocês no vídeo. É o nosso Super Red Melon Yellow Face. Tá bom? Coloquei aqui no meu aquário. Pra a gente ver a mudança. Que acontece com eles, né? No nosso aquário ele fica clarinho. Só que quando vem pra um aquário plantado. Mais escuro e tudo mais. Ele fica mais forte a cor, né? Aqui tá minha filha linda. Gigante. Ela tá muito grande, gente. Vocês não têm ideia como ela tá grande. E acessem nosso site, gente. Que é o www.barandiscos.com.br Tá bom? Espero novamente que vocês tenham gostado. E até mais. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.